Passamos a palavra agora ao cientista, o cientista do perfeito, o Rodrigo Henrique Gama. Bom dia a todos, gostaria de em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer aqui a todos os presentes na jornada do Olímpico Fluminense, edição Caminhos da Serra. Quero cumprimentar aqui o vice-prefeito do Agenda de Moraes, Matias Mendes, o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Henrique Fazola de Moraes. Cumprimentando o Eric, cumprimento todos os vereadores presentes. Em especial, os vereadores dos municípios que compõem o IGR Caminhos da Serra. Cumprimento também os secretários de turismo da IGR Caminhos da Serra, e todos os secretários municipais da Avenida Moraes, e região, e equipes de trabalho que aqui estão em especial, todos os representantes da Secretaria de Estado de Turismo e Turismo aqui presentes. Ao secretário de Estado de Turismo e Gustavo Turismo, ao presidente da Turismo e Sérgio Ricardo, e agradecer ao governador Paulo Castro e vice-governador Tiago Palpolho por este lindo evento em nossa região, em especial pela primeira vez que recebemos um evento deste aqui em Trajinho de Moraes. Prezados, hoje quero falar sobre uma visão que acredito ser fundamental para o crescimento e desenvolvimento de nossa querida cidade, em especial para a nossa região, Caminhos da Serra. A regionalização do turismo e recebendo um evento deste, de esporte em nossa região, com o tema Plano Estratégico Turismo RJ mais 10 anos. Em planos de ação regionais, consigo enxergar um futuro muito promissor para o turismo dos Trajinhos de Moraes e de toda a região Caminhos da Serra, em que faço questão de citar os municípios que fazem parte. São eles, Bom Jardim, Cantagala, Carmo, Conceição de Macabur, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e a nossa Trajano de Moraes. Sabemos que somos abençoados com belezas naturais, patrimônios culturais e uma região super acolhedora que atrai a atenção de visitantes de todos os campos. No entanto, acredito que podemos fazer mais ainda. A regionalização do turismo é um passo estratégico que nos permitirá não apenas ampliar nossa capacidade de receber visitantes, mas também distribuir os benefícios econômicos de maneira mais equitativa em toda a nossa região. Ao regionalizar o turismo, estaremos fortalecendo a colaboração entre diferentes destinos em nossa área. Isso significa que podemos oferecer pacotes turísticos mais abrangentes, que incluam experiências únicas em cada local e, assim, aumentar a atratividade de nossa região como um todo. Isso beneficiará não apenas os empresários e profissionais do setor, mas também nossos moradores, ao criar novas oportunidades de emprego e estimular o crescimento da economia local. Além disso, a regionalização nos permite uma melhor gestão dos recursos naturais e culturais. Podemos trabalhar juntos para preservar nossos paisagens, monumentos, tradições, mas garantindo que as gerações futuras também possam desfrutar desses tesouros. Mas lembre-se, a regionalização do turismo não se trata apenas de números e negócios. É sobre promover a identidade única de cada local em nossa região. Celebrando suas histórias, juntos podemos criar uma oferta turística que não apenas encanta os visitantes, mas também nos enche de orgulho como moradores. Portanto, peço a todos vocês que se unam a nós nessa jornada. Vamos trabalhar juntos para transformar nossa região em um distrito turístico de renome, onde a hospitalidade, a diversidade cultural e a beleza natural se combinam para criar experiências memoráveis, com a determinação e cooperação, tenho certeza que alcançaremos esse objetivo, garantiremos um futuro brilhante para todos. Saindo do protocolo, quero aqui agradecer aos nossos empreendedores prevenentes, que estão lá, a família da Fazenda do Canteiro, e todos os empreendedores que acreditam em Trajano de Moraes. O turismo, o ecoturismo, o turismo rural aqui em Trajano vem dando muito certo, vem trazendo muitos recursos de fora para o nosso município, implantamos também grandes projetos aqui, como o projeto Trajano Mais Forte, deixar para o secretário falar depois detalhes sobre o projeto. E tenho convicção que o nosso futuro é o turismo aqui em Trajano de Moraes. Muito obrigado a todos. Uma boa jornada do turismo fluminense, edição Caminhos da Serra. Bom dia a todos. Feliz demais, acho que, antes de tudo, agradecer a Deus todo o dia de hoje. Acho que lutamos muito por isso, pela nossa região, todos sabem disso. E eu acho que o dia é muito marcante para todo mundo que trabalha na IGR, Caminhos da Serra, enquanto eu tenho certeza que no final do dia de hoje estaremos com grandes metas a serem contribuídas, mas um futuro bem claro para todos nós. Queria agradecer primeiramente a Deus, a todos vocês aqui presentes, cumprimentar o prefeito do turismo, pelo apoio do turismo, pela confiança no trabalho de toda a equipe da secretaria de turismo. Quero agradecer aos enviadores de Trojanos de Moraes, que são invençados, estão mostros nessa luta. Quero agradecer aos dois colegas secretários de turismo da região, que estão aqui comigo, nesse momento, que compartilham o nosso trabalho na IGR. Sabem como estão, a gente, a cada dia mais, aprendendo a trabalhar em regional, na questão regional, e discutir muito as nossas ações, então isso é muito importante. Quero agradecer que há um grande incentivo, há um especial do meu trabalho, um grande maior feito. sempre me motiva, obviamente, a gente espera estar lá com uma mensagem de todos os colegas secretários municipais, a minha equipe, o meu subsecretário está lá, meu grande amigo, a minha equipe está lá no cantinho trabalhando, incansavelmente, quero deixar um novo, muito obrigado a vocês. Agradecer aqui, minha amiga Valéria, por toda a parceria, por tudo que você faz para a nossa região, especial para o Trajano também, muito importante, quero agradecer ao governador do estado, ao vice-governador, ao secretário do Tuca, pela parceria, ao Pablo, companheiro de jornada aí no mundo aí, sempre acompanhando o nosso trabalho, o Fernandinho que está lá, não preciso nem falar, que essa almoça vai para o Trajano, do Sebrae. Gente, queria agradecer também ao pessoal da Escola de Contas, ao pessoal da UF, da Unirio, da UFRJ, a professores parceiros, o que ontem eu conheci, estou apaixonado por tudo que a gente já escutou ontem, que foi muito bom, e é com grande satisfação que me dirijo nesse dia tão importante para a nossa região, a todos vocês. Hoje, vamos discutir no tema de extrema relevância, que é a questão do nosso planejamento, para os próximos três anos, e da nossa questão da regionalização. Sabemos que a regionalização não tem que promover a preservação cultural e ambiental, mas impulsionando o desenvolvimento econômico, dado a sociedade e dos locais. Promovendo a regionalização, estamos dando passos significativos em direção à preservação da nossa cultura. Cada região possui uma história, todos sabemos disso, uma tradição e uma identidade própria, que tem que ser muito valorizada e conhecida por todos nós. O turismo regional, ele se incentiva aos visitantes a mergulharem em nossas experiências autênticas. Promovendo o respeito pelas culturas locais, evitando a homogeneização cultural, onde muitas vezes ocorre um turismo massificado. Da mesma forma, a regionalização do turismo desempenha um papel vital na conservação do ambiente. Ao promover a valorização das belezas naturais e dos recursos naturais de uma região, incentivou-nos práticas sustentáveis e conscientes do turismo. Isso contribui para a proteção dos ecossistemas locais, evitando a degradação causada pelo turismo não planejado. A regionalização do turismo tem um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social das comunidades locais. Quando as regiões são reconhecidas por suas características, que são únicas, elas se tornam destinos atraentes para os viajantes em busca de experiências ainda mais autênticas. Isso, por sua vez, gera oportunidade de emprego e renda para os residentes das localidades. Desde as artesãos, que produzem produtos típicos, até os rios turísticos, que compartilham as histórias locais, o turismo regional e estimulam diversos setores da economia. Além disso, podemos equilibrar o fluxo de vegetantes em diferentes áreas, evitando a sobrecarga em destinos superpopulares, proporcionando oportunidades de crescimento às regiões menos conhecidas. Isso distribui o benefício econômico de forma mais justa e reduz a pressão sobre os locais mais procurados. Ao celebrar e promover as características destinas de cada região, o turismo também fortalece o sentimento do pertencimento e o orgulho dos residentes locais. Quando as comunidades percebem que suas tradições culinária, história e paisagens são valorizadas por visitantes, isso aumenta a autoestima e incentiva o engajamento na preservação desses elementos. Em suma, a regionalização não é apenas uma tendência, é uma necessidade permanente nossa. Ela nos lembra das riquezas que cada região oferece e nos convida a explorar e apreciar essa diversidade. Ao preservar nossas estruturas, protegemos o nosso meio ambiente, impulsionando o crescimento econômico de toda a região. E juntos estamos construindo um futuro sustentável e enriquecedor para todos. Para finalizar, que juntos possamos continuar a promover nossa região, Caminhos da Sé. reconhecendo que cada município da nossa IGR é um tesouro único a ser aperceiado. Juntos, podemos criar um mundo onde a variedade e a autenticidade sejam celebradas e onde as gerações futuras possam desfrutar das belezas e do encanto que nossa região tem que oferecer. Muito obrigado e excelente trabalho para todos nós. Hélio Luiz, vice-presidente da Câmara do SPOE Trajão de Moradinho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus e a brinca Santíssima que estávamos aqui esta manhã e vivença-feira, reunidos neste evento tão bacana, tão produtivo para toda a região. Quero agradecer a todos os presentes na jornada Turismo Fulminense, edição Caminhos da Serra, cumprimentar o prefeito Rodrigo Viana, cumprimentando o nosso prefeito, cumprimentando a todos os prefeitos e vice-prefeitos presentes, cumprimentando a todos os vereadores da Câmara do SPOE Trajão presentes, em especial também os vereadores dos municípios que compõem a IGR, Caminhos da Serra, cumprimento especial ao secretário Turismo da IGR, Caminhos da Serra, e aos presidentes da IGR aqui presentes e todos os secretários principais e equipe de Secretaria de Estado e Turismo, 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 aqui presentes. Ao secretário de Estado e Turismo, Gustavo de Pucca, ao presidente Turismo, Sérgio Ejardo, e agradecer ao governador Paulo Castro, ao vice-tearo Campora, por este lindo evento em nossa região, em especial pela primeira vez recebendo um evento neste forte do Carjão. Cidadãos e cidadãs que aqui se encontram, hoje é uma imensa satisfação que nos reunimos para celebrar e agradecer a presença de todos vocês no evento sobre regionalização turística. É um privilégio contar com a participação de autoridades, especialistas e empresários e cidadãos encajados em discutir e promover o desenvolvimento turístico em nossa região. A regionalização turística é um tema de fundamental importância para o crescimento sustentável de nossas comunidades e para a valorização de nossas riquezas culturais, naturais e históricas. Através da cooperação e do trabalho conjunto, temos a oportunidade de fortalecer nossas economias locais, criar emprego e oferecer experiências autênticas aos visitantes que escolhem nossa região como destino. Hoje eu quero expressar minha profunda gratidão a todos os presentes que tornaram esse evento possível e que dedicaram seu tempo e energia para discutir estratégias inovadoras para funcionar o turismo regional. Agradeço aos palestrantes que irão compartilhar seus conhecimentos e visões em crescer o nosso entendimento sobre as melhores cartas na área de turismo. Não posso deixar de mencionar o comprometimento das equipes da Prefeitura do Brasil Moraes, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e de nossa Câmara Municipal e das instituições parceiras que colaboram com a organização do seu evento. Aqueles que vieram de diferentes localidades participar deste encontro saibam que valorizamos muito sua presença e sua contribuição. Suas experiências e perspectivas enriqueceram nossas instituições e fortaleceram os laços que unem nossas comunidades. A organização do livro é uma jornada contínua e este evento representa apenas o primeiro passo em direção a um futuro mais rosto e conectado com a nossa região. E contribuímos a trabalhar juntos, compartilhando ideias, implementando ações concretas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e culturível, respeitando nossa cultura e nossos meio ambiente. Encerro o discurso e afirmando meu agradecimento a todos vocês por tornarem este evento tão perigoso e inspirador. Vamos avançar juntos em busca de um futuro mais condensor para a nossa região. Meu muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.